Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa segunda-feira, penúltimo dia do mês de novembro, 29 de novembro de 2021, o tempo está uma maravilha, não tem sol mas está numbrado, o tempo deu agora, deu uma estabilizada, chega de chuva também, chega de chuva e foi um final de semana muito agradável aqui para o nosso estado de Santa Catarina, o Havaí jogando ontem na ressacada, mais de 15 mil participantes e a gente está vendo que o governo do estado, ele não está sabendo do que está acontecendo, as cepas, as cepas, na ressacada lá, eu não sei porque eles não liberam a máscara, libera a máscara, libera a máscara, onde lá um em cima do outro sem máscara, então libera a máscara, pronto, eu acho que é uma hipocrisia, é uma hipocrisia, está de lotado, todo mundo sem máscara, se abraçando, enfim, aquela coisa toda, então isso é um ponto negativo, o ponto positivo, com o Havaí na série A, automaticamente aqui vai a grande Florianópolis, economicamente vai aquecer os supermercados, vai aquecer os restaurantes, as pizzarias, os hotéis, Uber, taxista, enfim, pelo menos, pelo menos esse é um ponto positivo, e parabéns, parabéns ao Havaí, pelo menos nós continuamos com um representante na série A, e o futebol é a alegria do povo, com certeza, só que temos que ter equilíbrio, e o governo do estado não está tendo equilíbrio, liberou tudo lá. me convidado para que eu pudesse acompanhar os Jogos Abertos de Santa Catarina, que foi realizado aqui no município de São José, e me convidado para ir ali no ginásio aqui em Barreiros, e acho que é Fulvio e Vieira da Rosa, acho que é isso, é um ginásio bonito, bem reformado, de alto nível, aí tinha a decisão, Domingo Fé decisão, do basquete, aí basquete, aí tem a trimania, tem a federação de basquete, enfim, a disputa do terceiro e quarto lugar, era Brusque e Videira, e depois a decisão era Blumenau e Joinville. Brusque venceu, Videira com facilidade, e depois o Joinville estava vencendo o Blumenau por uma diferença de três pontos, depois eu fui embora. Então, as pessoas que estavam lá, o público que estava lá, eram as delegações, era Brusque e Videira, que não poderiam ir embora, porque tinha premiação depois. Então, eu não vi ninguém lá, e olha que a entrada é gratuita. Eu não vi lideranças do município de São José, não vi lideranças. Eu não vi liderança da Federação Catarina de Futebol, eu não vi, se eles estavam lá, eu não sei, mas eu não vi. Então, assim, era para estar lotado, porque foi domingo, foi um dia espetacular, sol de brigadeira, e basquete está na moda. Basquete está na moda. Então, assim, é um registro, e aqui do município de São José, a gente sabe, sabe que a organização é do Estado. Agora, eles não divulgam, não fazem divulgação, aí o povo não sabe, o povo não sabe. O povo não sabe. Então, é uma pena, porque hoje falta lazer, falta lazer, e mesmo lá, no ginásio, 99% estavam sem máscaras. Eu estava de máscara. 99% estava sem máscara. Parece que o povo está perdendo a noção do perigo. Parece que o povo está perdendo a noção do perigo. Então, um registro bacana é que, parabéns, porque o ginásio estava impecável. Fizeram uma reforma lá que ficou, assim, zero bala. Bonito. Agora, as pessoas que estavam lá vendo o espetáculo, eram só as agremiações. Não tinha um povo, não tinha liderança, não tinha nada lá, não havia ninguém. Agora, é lógico que o prefeito não é culpado disso. O culpado é que não divulga, aí o povo não sabe. Aí não divulga, o povo não sabe. São exatamente 12 horas mais 7 minutos. Não vou falar do Flamengo e nem do Palmeiras, porque o Flamengo perdeu, porque o Flamengo deu a vitória para o Palmeiras. Deu a vitória, não é? Deu a vitória. Mas agora, no show da tarde, vamos roncar. Eu vou ligar agora essa moto que eu tenho aqui, essa Amazonas. Vamos roncar, porque vem aí uma liderança, liderança, que é o empreendedor, Tiago. Tiago, boa tarde, Tiago. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Fala para nós aí do teu sucesso. Bom, gostaria de agradecer o show da tarde pelo convite. A minha empresa é a Rota Motos. Ela é uma empresa especializada em lavação de motocicletas. Nossa empresa, ela trabalha em uma lavação artesanal, bem detalhada. A gente usa uma máquina a vapor para fazer a lavação das motos e finalizamos ela com todo o material top de linha. A gente só usa produtos importados e a gente previne a moto de corrosão aqui para a nossa região. A corrosão é inevitável se a gente não fizer um tratamento. E a gente trabalha com um material que é para a proteção do chassi, para a proteção do motor e finalização com cera também importada. E seria isso, uma lavação bem artesanal. A gente leva em torno de quatro a seis horas para fazer uma lavação de uma moto. E também, agora, a gente está com um projeto para o ano que vem para fazer manutenção, troca de óleo e restaurações de moto também. Quer dizer que a moto, ela circula muito, ela circula muito. E tu imaginas, porque não é só tirar a sujeirinha lá do raro, mas, enfim, é uma limpeza que começa desde o pneu, vai até estofado, enfim, carenagem. Sim, com certeza, com certeza, Tadeu. A grande maioria das motos, a gente faz uma desmontagem parcial para ter acesso aos locais onde a sujeira fica mais impregnada. Então, o básico que seria tirar o banco, carenagem, esse protetor de cárter, é sempre retirado. E aí, isso dá acesso para a gente aos locais onde a sujeira não sai, em uma lavação comum. E uma coisa que eu sempre digo também, que é um diferencial da gente, é a gente não usa nenhum produto com ácido ou solvente. Então, os nossos produtos para fazer a limpeza, eles não causam nenhum dano aos parafusos, aos manchas no motor. Então, produtos como limpa-alumínio, sulopan, não existem lá na rota. A nossa lavação é feita a vapor e é uma máquina que retira 100% da sujeira sem causar nenhum dano à moto. Então, no dia a dia, a moto vai impregnando muita sujeira em locais que não se tem acesso. Então, sem desmontar, sem ter uma máquina especial, é muito difícil tirar esse tipo de sujeira. Nós temos algumas imagens, poderemos mostrar agora, não é? Isso, essa é a nossa rampa, ela é uma rampa pneumática que dá acesso à parte inferior, de baixo da moto. Então, não é feita só a lavação superficial, é feita também a lavação por baixo, chassi no motor, ali onde se encontra a maioria das sujeiras. Essa aí é a frente da nossa loja, né? Fica ali no estreito, próxima à ponte, a Ercílio Luz. Essa aí é umas carenagens, né? De uma Triumph, uma moto que, sem tirar essas carenagens, fica muita sujeira, né? Então, a gente tem ferramentas especiais, tá? Isso já é a moto montada, né? Depois da finalização. Aí, por dentro, né? O padrão de moto que a gente trabalha é sempre motos... A maioria das motos são motos grandes, mas também atendemos motos pequenas. Outra Harley, que é uma moto que tem muito cromado, então a gente faz um polimento especial nessas partes cromadas, né? As partes de metal também é feito um polimento. Então, essa moto aí é uma moto que foi feita um polimento e uma lavação bem detalhada nela. Veja que o chassi dela fica brilhando, tá? A gente não só aplica um protetor, a gente faz um polimento de todo o chassi para não acumular sujeira depois. O motor é feito um polimento das tampas de válvula, todas as partes cromadas. A cera que a gente usa é uma cera com carnaúba e proteção de cerâmica. É uma outra Triumph que foi feita uma lavação completa. Então, essas motos, elas, por baixo da carenagem, tem muita sujeira. Então, isso aí a gente consegue tirar toda. Essa moto, especialmente, tem uma pintura fosca que não se deve passar uma cera comum. Ela tem um... É feito um tratamento com selante de cerâmica, né? Na pintura dela, que mantém a pintura fosca protegida e não abre o brilho dela. Aí dá para perceber a parte, o protetor de cárter, né? Que a gente retira para fazer a limpeza. Agora, Thiago, o combustível das motos, quais os combustíveis que podem ser utilizados? A moto pode ser usada a gasolina comum, gasolina aditivada, somente nas motos mais novas. E álcool não tem álcool? Não tem moto álcool? A moto flex pode ser usada. Mas tem? Existem algumas motos que são flex. Algumas? Algumas, tá? Hoje existe... Hoje as motos vêm todas com injeção eletrônica, mas nem todas são flex. Então, o álcool é para poucas motos, né? As flex que andam com o álcool, né? A rota lá, então, quem tiver algum veículo de duas rodas pode ir lá na rota? Com certeza. Tá? Motocicletas... Porque tu fala se elas são em motos gigantes, motos gigantes, elas são em motos... Não. Qualquer cilindrada, tá? A gente lava muita moto pequena também. É feito o mesmo tratamento, não é feito nada diferente, porque a moto é pequena. Quadriciclos, triciclos... Até agora a gente está começando a lavar bicicletas, porque a máquina a vapor elimina toda a sujeira da corrente, do quadro, então, a gente faz também esse tipo de lavação. Tá? Mas, tendo duas rodas, ou três, ou quatro, a gente faz a lavação. É. 90, 90, 90, 90, para ganhar um 10, de 9 para ganhar um 10, falta um, né? De 90 para 100, falta 10, né? O que é que precisa para vocês ganharem um 10, a rota lá, nesses 90 dias? O que é que precisa para vocês ganharem um 10? Bom, o projeto da rota agora, para o ano que vem, a gente vai fazer uma reforma nela, vai ser trocado todo o piso, então, quem já conhece, vai e for lá novamente, vai ver que vai mudar bastante coisa. A gente vai fazer uma troca de piso, uma reforma de pintura, a gente também está adquirindo o material importado para fazer vitrificação, então, isso aí seria um diferencial, e também a gente vai contratar dois funcionários para a gente aumentar, para a gente melhorar, em vez de levar quatro horas para lavar uma moto, a gente quer lavar em três ou duas e meia, então, a gente vai aumentar o número de funcionários também. Onde é que fica a rota? Fica no bairro estreito, Florianópolis, fica próximo ao ponte Ercílio Luz, na avenida Fulvia Dulce, número 188. O atendimento é de segunda a domingo? Segunda a sábado, a gente não fecha para o almoço, sábado a gente funciona de manhã e de tarde, quando tem clientes, a gente fica até depois do horário, quando necessário, então, se o cliente agendar com a gente, a gente fica até o horário que precisar lá para entregar para ele a moto dele. Qual é a vantagem que o cliente estabelece, que o cliente ganha, que o cliente consegue, quando ele consegue fazer todos esses serviços que vocês disponibilizam? Qual é a vantagem para o cliente, para o consumidor? Ok. A maior vantagem é o nosso sistema, o nosso processo de lavação. Por a gente não usar nenhum tipo de produto para limpeza com solvente ou ácido, a gente evita corrosão de parafuso e manchas em motor. Então, a nossa lavação é artesanal, a gente só usa produtos top de linha, premium mesmo, e faz com que o nosso serviço seja diferente, porque a moto fica limpa por mais tempo e quando for feita a próxima lavação, a sujeira vai sair com mais facilidade, então, acho que o diferencial mesmo é a proteção que a gente vai deixar na moto e a certeza que não vai ser usado nenhum produto químico que vá causar qualquer dano na moto. E a higienização do estofado, enfim, passa também a ser um diferenciado, né? Sim, sim. No estofado da moto, tem acro, tem um monte de vírus aí, sei lá, né? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Na parte do estofado, a gente faz uma hidratação, quando o banco é de couro. E isso aí faz parte da lavação? Faz parte da lavação. A lavação, ela é completa, ela é feita detalhada, não fica um milímetro da moto que não é feito o processo de limpeza. Então, desde o punho, né? Onde coloca as mãos, bancos, motor, chassi da moto, principalmente, você não vai achar sujeira na moto depois de sair de lá da rota. Quer dizer que a minha rota, então, para chegar até a tua oficina é o estreito, então? Essa é a rota, então, para me chegar na rota, então? Para chegar lá na rota, fica a 50 metros da ponte de Cílio Luz, sentido estreito. Passando a ponte de Cílio Luz, 50 metros à direita. Foi um prazer te receber, Tiago, parabéns. E o show da tarde continua à tua inteira disposição. Eu agradeço muito à emissora, ao show da tarde, ao Tadeu, a essa oportunidade. Espero voltar aqui daqui a um tempo e fico à disposição lá na rota. A gente tem um site para agendamento, que é o www.rotamw.com.br. Lá tem a agenda direto e a gente fica à disposição para qualquer dúvida. Foi um prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Nós voltaremos na sequência com o show da tarde. Rota moto, eu acho. Rota moto, eu acho. A gente fica à disposição lá na rota. E a gente fica à disposição lá na rota. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM, a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. E você fica por dentro dos assuntos que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3 Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Rádio Nice FM 98.3 Rádio Nice FM 98.3 Rádio Nice FM 98.4 E quem pode dizer que o amor se faz com seu coração? Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical, para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Olá, eu sou o programa Show da Tarde. Meu nome é Denise Trindade, eu sou facilitadora do método Luiz Rei, terapeuta. E a nossa convidada de hoje à tarde é Juliana Barbato. A Juliana é fundadora e psicóloga do Grupo Integrar. Boa tarde, Juliana. Obrigada. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo bem. Então, você poderia explicar para nós o que é o Grupo Integrar, qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Então, o Grupo Integrar é um grupo que trabalha com análise do comportamento aplicada, que é a sigla ABBA, que vem do inglês Applied Behavior Analysis, que tem o objetivo de trabalhar com comportamento. Ou seja, é uma ciência, a aplicação de uma ciência que visa estudar o comportamento humano e, através de técnicas cientificamente comprovadas, modificar o comportamento. O nosso grupo, ele é especialista especialmente em autismo, pessoas com transtorno do espectro autista. E a gente trabalha desde bebezinho até a idade adulta com essas pessoas com autismo. Certo. E tu poderia explicar para nós, assim, porque, não sei se eu estou correta, me corrija se eu não estiver, mas a impressão que eu tenho é que, ultimamente, o número de casos de autistas aumentou muito. Ou, não sei se antigamente a gente não ouvia falar. Tu também percebe isso? Tem alguma estatística a respeito disso? Teve um aumento muito grande, sabe, Denise? Em 1980, o índice era de 10 mil pessoas. Em 1980, de um a cada 10 mil. Hoje, o índice está 1 a cada 54. Aumentou drasticamente em função da genética, né? O autismo é... não é um autismo hereditário de pai para filho, em si uma epigenética, onde alguns transtornos dentro da família causam... podem causar uma predisposição genética para o autismo. Certo. E aí, o trabalho que vocês desenvolvem lá, tem idade, faixa etária, como é que funciona? É, para todas as idades, é muito importante que o diagnóstico seja feito precocemente. Porque nós temos uma capacidade de neuroplasticidade maior nos primeiros anos de vida. E quando a gente tem essa... essa neuroplasticidade, o que significa, né? É uma facilidade maior para aprender e se adaptar. Então, o cérebro tem uma maior facilidade de conseguir aprender e se adaptar para novas situações. Então, é muito importante que precocemente a gente consiga receber essa criança para um melhor prognóstico. Claro que a gente consegue receber outras idades também, porém, para o melhor prognóstico, essa idade é melhor quando mais precoce, né? Certo. E o atendimento, como que ele funciona? Envolve a família? Como que vocês fazem? Sim, é muito importante o atendimento com a família também. Família, escola, todos que estiverem envolvidos com essa criança ou essa pessoa. Por quê? É comprovado cientificamente que quanto maior o número de repetições que a gente faz de uma certa habilidade, ou aquele déficit que aquela pessoa tem, melhor pro cérebro conseguir reter essa informação. E é justamente isso que a gente trabalha com a ABBA. A ABBA é com técnicas, né? A gente tem técnicas pra ensino de habilidades novas. E é comprovado que a intensidade, a quantidade de horas no tratamento é o que realmente vai fazer a diferença no prognóstico dessa pessoa. Por quê? Porque pra gente aprender alguma coisa nova, fazer uma nova conexão no nosso cérebro, a gente precisa estar exposto a essa situação, a essa habilidade. E pra que o nosso cérebro consiga reter essa informação, a gente precisa de muita repetição. Naturalmente, a gente precisa pelo menos de 12 repetições quando uma criança está motivada pra conseguir reter um aprendizado. Isso uma criança neurotípica, né? Sem nenhum transtorno. E uma criança até desmotivada, a gente fala, porque dentro do nosso espaço, a gente trabalha muito a partir da motivação da criança. Porque se a gente trabalha com a desmotivação, a gente precisa de 400 repetições. Então, a gente precisa encontrar técnicas que vão motivar essa criança a aprender. E ao longo do dia, a gente precisa fazer a repetição desse aprendizado. Por isso, a importância da família entender o que está acontecendo dentro da terapia, a escola, pra que aquilo que foi ensinado dentro da terapia consiga repetir e o cérebro consiga reter essa informação. Então, é muito importante que todos que estejam com essa criança consigam realmente entender o que está sendo trabalhado pra conseguir estimular fora da terapia também. Certo. E lá no grupo são vários profissionais que vão trabalhar diferentes técnicas com as crianças. Isso. Lá no grupo a gente tem a terapia ABBA, que é uma estimulação que vai estimular todos os déficits dessa criança. Ou seja, aquilo que está em atraso e qualquer comportamento que esteja em excesso também. O que é esse excesso? Uma criança que come demais, uma criança que dorme demais, uma criança que fala coisas demais. Então, um comportamento inadequado, alguma crise. Tudo que está em excesso a gente também trabalha. E aí a gente tem essa terapia, essa terapeuta ABBA, né? Que é supervisionado por um analista do comportamento, que é essa profissão, né? Essa especialidade da análise do comportamento. Nós temos fonodióloga, temos neuropsicopedagoga, temos nutricionista e temos educador físico. E fonodióloga. Então, toda a nossa equipe é especializada em ABBA, que é essa ciência. Porque hoje a gente entende, né? Dentro de todos os estudos, ultimamente, que a ABBA é a terapia mais eficaz, né? O método mais eficaz para se trabalhar com crianças com autismo e outros atrasos no desenvolvimento também. Nossa, perfeito, fantástico o trabalho que vocês desenvolvem. E o Instituto, ele existe há quanto tempo? A gente, o Centro de Desenvolvimento Integrar abriu em abril, né? Desse ano. A gente já tem o grupo há quatro anos. Porém, o Centro de Desenvolvimento, a sede mesmo, foi aberta em abril desse ano. E foi realmente muito gratificante quando a gente abriu esse centro. Porque a gente conseguiu ter todas as terapeutas num ambiente só. E, além disso, a gente fez algo inovador aqui em Florianópolis, né? Até aqui, na verdade, no sul também. A gente montou uma espécie de centro onde a gente pudesse proporcionar para essas crianças algo mais próximo da realidade delas. Ou seja, um ambiente onde todas as crianças são tratadas juntas, cada uma com a sua terapeuta, porém, todo mundo está ali no mesmo espaço, em contato um com o outro, que pode promover as habilidades mais naturais, habilidades sociais, as habilidades de brincadeiras, as habilidades que cada um tem em déficit, porém, todo mundo em conjunto. Perfeito. Respeitando as adversidades e limitações de cada um e integrando todos eles no mesmo ambiente, né? Nossa, fantástico o trabalho de vocês, né? E fica onde o grupo? O grupo fica lá em Campinas, em São José. E a gente tem alguns atendimentos fora, porém, o nosso objetivo esse ano é que a gente fique somente lá. E a gente também está buscando também uma especialidade para trabalhar as ATs, são as companhias terapêuticas nas escolas também. Ah, perfeito. E aí, esse trabalho vai cada vez mais aprimorando, né? Com essa integração, sociedade, família, a própria criança. E fantástico o trabalho que vocês desenvolvem, né? A idealizadora foi você? Isso. Eu idealizei esse projeto há muitos anos atrás, quando eu me vi atendendo das sete da manhã até onze horas da noite, sem parar as crianças e realmente não parava de procurar mais crianças novas. Só que, nos Estados Unidos, esses centros já existem há muito tempo. E a análise do comportamento aplicada, realmente, ela só é eficaz se a gente tem essa intensidade no tratamento. O que é essa intensidade? Hoje, é comprovado que, para um bom prognóstico, são necessárias de 15 a 40 horas semanais de terapia. Ou seja, de 3 a 8 horas por dia de terapia ABBA. Claro que não envolve só aplicação em ABBA, mas envolve a Fono, a Psicopedagoga, outras terapias que também tenham essa especialidade. E por que é dessa intensidade? Justamente, que volta, em torno do que eu falei, para a necessidade de repetição. Sim. A gente recebe uma criança, por exemplo, de 4 anos de idade. Com 3 anos de atraso, nós precisamos correr atrás desse prejuízo. Naturalmente, as crianças, elas aprendem por meio de repetição. E quando a gente recebe uma criança de 4 anos, ela teve dificuldade em aprender pela forma natural do desenvolvimento. E o nosso trabalho é justamente encontrar a maneira com que ela aprende, através de técnicas cientificamente comprovadas, e fazer muita repetição. Às vezes, sabe, Denise, os pais perguntam assim para a gente, ah, mas é tipo um adestramento. Ah, e essa repetição toda, ele não vai ficar robotizado? O que acontece? Se a gente vê uma criança aí de um ano, um ano e meio, quando está começando a adquirir a fala, quantas vezes no dia ela repete mamã, para ela conseguir internalizar que mamã é a mamãe. Sim. Ela repete a primeira vez que ela fala, daqui a pouco a mãe chama a avó para falar de novo, e aí ela fala mais uma vez e vem o pai. E ela repete diversas vezes, né? Eu até uso um exemplo do meu próprio filho, ele está com um ano e meio, e ele aprendeu a falar dinda na frente da madrinha. Em menos de 10 minutos, ela fez com que ele repetisse mais de 50 vezes a palavra dinda. Então, naturalmente, essa repetição já ocorre para que o aprendizado ocorra, né? Sim, sim. E aí, quando a gente recebe uma criança com muito atraso, a gente precisa fazer com que essas repetições ocorram de forma mais estruturada. Sim, com mais intensidade, né? Exatamente. E para que o cérebro consiga internalizar esse aprendizado, a gente precisa que essa repetição ocorra naturalmente ao longo do dia, que o que a criança está aprendendo seja algo que vai ser útil para ela no dia a dia, e aí o cérebro começa a entender que, começa a fazer essa conexão, e essa conexão começa a se fortificar, e o cérebro começa a entender a importância desse aprendizado, né? Para que ela consiga realmente internalizar esse conceito e esse novo aprendizado. Perfeito. Você já comentou, né? Que quanto antes a família procurar o recurso, enfim, é melhor. Mas também, pelo que eu entendi, não é tarde. Nunca é tarde, né? Aí sempre dá tempo, tem como reverter, né? Com certeza. Assim, o autismo ainda não tem cura, né? Não foi estudado ainda e descoberto uma cura, mas tem tratamento. Eu falo, assim, para todos os pais, todas as pessoas que a gente encontra e fala sobre esse assunto, que quanto antes a gente iniciar um tratamento melhor, independente se tem um diagnóstico fechado ou não, a gente precisa buscar um tratamento. Eu gosto muito dessa frase. A gente pode errar o diagnóstico, mas a gente não pode errar o tratamento. Se a gente já observa um atraso, independente do nome que a gente vai dar para esse atraso, para esse diagnóstico, a gente precisa buscar tratamento. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com essa intervenção, visando o desenvolvimento típico, a gente trabalha com essa criança e faz uma avaliação do desenvolvimento para identificar o que está em atraso e aí a gente monta esse planejamento para que essa criança consiga correr atrás desse tempo e esse prejuízo. Nossa, fantástico o trabalho de vocês, né? Eu acho que as famílias só têm a ganhar com esse tratamento, com essa busca de solução para o problema das crianças. E quem quiser encontrar vocês, onde fica o Grupo Integrar? Tem Instagram? Telefone? A gente tem um Instagram que se chama Grupo Integrar Psi. Pode buscar a gente lá nesse Instagram. Além de buscar o contato através do Instagram, a gente também busca, divide bastante informações, busca sanar todas essas dúvidas que tem sobre o autismo, sobre atraso do desenvolvimento, sobre análise do comportamento aplicada, alguns mitos que tem dentro do transtorno e dentro dessa terapia também. E sempre a gente vai buscando aí ideias de todo mundo que busca a gente, que vem procurar, tirando dúvidas para que a gente possa fazer mais vídeos, dividir mais esse conhecimento com todos, porque infelizmente a gente não consegue atender todo mundo que tem essa necessidade. Então, quanto mais a gente conseguir dividir conhecimento, falar um pouquinho de como trabalhar alguma coisa, dar algumas ideias melhor para o desenvolvimento como um todo da sociedade, né? Com certeza. Fantástico o trabalho de vocês. Parabéns, Juliana, pela iniciativa, por essa ideia maravilhosa de estar criando esse grupo de tratamento, enfim, né? Não sei qual seria o nome mais ideal para usar, mas eu acredito, assim, que as famílias que têm essa questão só têm a ganhar, né? Encaminhando seus filhos quanto mais cedo possível para esse tipo de tratamento, né? Para estar desenvolvendo seus filhos, eu acho maravilhoso. Parabéns, né? Obrigada. Não, com certeza, assim, sabe, Denise? E quanto mais a gente conhece, menos monstruoso vai ficando qualquer coisa que a gente tenha medo, né? Sim. Quando a gente tem, entende e sabe sobre o assunto, a gente consegue compreender que tem tratamento, que tem soluções. Ainda não tem a cura, mas a gente tem tratamento. Com certeza. E a gente acaba tratando não só a pessoa com autismo, mas essa família toda que acaba vivendo esse luto dessa criança perfeita, dessa criança que, né, sem nenhum transtorno, sem nenhum problema, a gente acaba trabalhando toda essa família e, né, como a gente diz naquele ditado, é uma luz no fim do túnel. Com certeza. E como o nome diz, né, do grupo Integrar, Integrando Toda a Família, né, para buscar junto com vocês amenizar e uma solução para esse problema. Muito obrigada, Juliana, pela tua participação. Muito obrigada também. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. 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 Há 20 anos, Nós elevamos sonhos. Encurtamos distâncias. Permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical para a sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto o que você imagina. OAMV Elevadores. OAMV Elevadores. OAMV Elevadores. OAMV Elevador. A CIDADE NO BRASIL 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 Todos nós somos lestes sonhadoras O nosso mundo leste cresceu muito Então, dia 12 de fevereiro Vai acontecer o nosso Dream Lash Um evento com 12 palestrantes Coffee break, certificado Stand com lojas parceiras Então, vai ser um dia incrível Vai ser no Pagani, no Hotel Firenze E eu espero todos vocês Porque os nossos ingressos estão Ah, está aparecendo ali na tela Os nossos ingressos Eles estão super acessíveis Está no valorzinho de 200 reais Então, você aí que busca entrar para a área Também é super convidado Não deixem essa oportunidade passar Apoiem, né? Porque a nossa região precisa de mais eventos como esse E eu espero vocês Perfeito, perfeito E com relação ao tipo de público Cada vez está aumentando Como que funciona assim? Sim, sim As mulheres, por conta da correria Elas buscam muito por praticidade Como eu já falei, né? Então, elas estão procurando Muito os nossos serviços E, como eu falei A nossa área, ela está Estourando muito rápido Então, todo mundo está vendo Como uma forma de oportunidade Se tornar uma Lash Designer, né? Então, assim O conselho que eu dou aqui hoje Busquem um curso Se vocês têm muita vontade De entrar para a área Busquem um curso Que realmente seja completo Que a Master Realmente seja séria, né? Para que você entregue Para as suas clientes Os melhores resultados O nosso lema Inclusive do estúdio É entregar os melhores resultados Para os melhores clientes Olha que perfeito Maravilhoso, né? E trabalhar com autoestima Feminina É algo assim Muito gratificante, né? Então, trabalhar com essa questão Valorizar o olhar Valorizar as mulheres É perfeito, assim E com relação ao teu trabalho Queria colocar mais alguma coisa Para a gente? Quero dizer que a gente está Com um descontinho especial Lá no estúdio Trabalhamos com uma equipe incrível Trabalhamos em quatro pessoas A Morgana Que é minha parceira Aça Ela é Lash Designer também Entrega um trabalho incrível A gente preza muito Por qualidade e segurança No estúdio Isso é essencial, né? Sim Também tem a Jaqueline Rodrigues Que faz alongamento de unhas Maravilhoso E temos a Ingrid Que auxilia ali No nosso atendimento Via WhatsApp, Instagram Então, ela sempre está pronta ali Para melhor atender vocês Certo Além do Então, além do Lash Designer Vocês também trabalham Com essa questão de unha Então, é bem completo, assim, né? Sim, sim A gente também tem maquiagem, né? Design de sobrancelhas Para quem precisa Acaba sendo um atendimento Bem personalizado A cliente acaba ali Ocupando aquele tempo Tendo vários procedimentos Ao mesmo tempo, sabe? Ela consegue Sair prontinha, né? Sim, sim Renovada Renovada Certo, certo Ah, tá certo E fica onde o teu estúdio? O meu estúdio Ele fica no Edifício Empresarial ALM No Pagani Sala É décimo primeiro andar Sala 1103 No Pagani, né? No Pagani Na Palhoça, certo E o evento vai ser lá na Palhoça também, né? Isso, no Hotel Firenze Certo No dia? No dia 12 de fevereiro 12 de fevereiro É um sábado É um sábado É o dia todo Vai ser um dia incrível É um evento divisor de águas Como eu falei Para você que pensa em entrar para a área Tem muita vontade Eu acredito que você vai se apaixonar Por esse mundo, sabe? Ele vai abrir muito a cabecinha de vocês Vai fazer vocês virarem a chave mesmo E começar o ano aí com o pé direito Com muito conhecimento Porque agrega muito, né? E o meu intuito com esse evento É realmente transformar, agregar E inspirar ainda mais mulheres Certo E os palestrantes são de fora? São daqui? Temos palestrantes a nível nacional Com temas aí Desde vendas até É um evento bem completinho Saúde ocular Vendas Brand Marketing Técnica Então vale muito Apenas vocês conferirem Nossa, com certeza Um evento bem completo Vai desde vendas Produtos Marketing Sim Temos stand com lojas parceiras Também presentes no evento Temos vários patrocinadores também Então a gente está bem feliz E com certeza a gente espera aí Que esse evento seja um sucesso Para quem sabe A gente ter aí a segunda edição Ah, que ótimo Perfeito Perfeito Parabéns pela iniciativa, né? E quem quiser falar contigo Quais são os meios assim Que pode estar te encontrando Instagram Não sei se apareceu ali na tela O Instagram dela Mas pode falar para a gente Sim, claro O meu Instagram é Arroba Tatiane Piovesan Lash Designer E o Instagram do evento é Dream Lash Event E o nosso WhatsApp é 49 9904 8868 Certo 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 Então parabéns Mais uma vez Obrigada E que seja o primeiro evento De muitos E valorizar essa questão De autoestima Das mulheres Enfim Nossa, é um trabalho Que tem um retorno gratificante Sim Queria colocar mais alguma coisa A respeito do teu trabalho Mais algum detalhe do evento Mais algum Eu quero agradecer Primeiramente Estar aqui Inteira Eu sou oportunidade De falar do meu estúdio Do meu evento É muito especial A gente falar Do nosso trabalho Alcançar ainda Mais pessoas Para que a gente Consiga Transformar ainda Mais vidas Eu acredito Eu sempre falo Que o alongamento De cílios Ele transformou A minha vida Hoje eu transformo A vida das minhas alunas E das minhas clientes E fica aqui o meu convite Para vocês visitarem O nosso espaço E tirarem todas as suas dúvidas A gente vai estar Esperando vocês aí Com um cafezinho Bem delicioso Felizes aí Em receber vocês Além de fazer O alongamento Tu também dá cursos No teu espaço Isso Ah, que interessante E aí Tu fecha turmas Ou se a pessoa quiser Um curso individual Como que funciona Então O nosso curso Eu tenho o curso Premium 2 em 1 Que ele é perfeito Para quem quer iniciar Na área do zero É um curso VIP Para no máximo Duas alunas Justamente Para a gente Criar esse vínculo Para que a aluna Se sinta ainda mais segura Em executar as técnicas Ah, entendi E temos os cursos Avançados também Para quem já tem Uma experiência na área Que é só Digamos que se aprimorar Por exemplo Isso, isso Entendi Certo Então tá Tá certo Se tu quiser repetir Então teu Instagram Teu WhatsApp A gente quer te agradecer A tua participação Parabéns E sucesso no evento Obrigada Pode repetir Quem quiser entrar em contato Contigo Quem quiser buscar Se inscrever no evento Repete pra nós Então o teu Instagram E o Instagram do evento Tá O meu Instagram É Arroba Tatiane Piovesan Lash Designer E o do evento É Arroba Dream Lash Events Tá Eu espero vocês lá no direct Tem o link na bio também É só vocês me chamarem Tá certo Então Eu quero agradecer A Tatiane Pela participação E sucesso no evento Obrigada Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. OAMV elevadores, a solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Tchau, tchau. Tchau. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da Sassi. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada. Pode explicar pra nós o teu trabalho, onde fica teu estúdio. Sim, sim. Bom, eu sou proprietária do estúdio dos cílios da Sassi, ali no Cobrasol, aqui em São José mesmo. E lá a gente faz cílios, sobrancelha, toda a parte de micropigmentação também, hidratação labial, todas as técnicas de cílios. Certo. E tu poderia explicar um pouquinho mais pra nós, a respeito das técnicas, como que funciona, que tipo de público que tu atende, qual que é o objetivo? Claro. Hoje em dia a gente procura muita praticidade, né? Então a gente atende desde pessoas que não tem tempo pra nada, assim como também aquelas mães de família que precisam pegar os filhos na escola. Os cílios hoje ele traz isso, ele traz praticidade pra nossa vida. Então a gente, todo tipo de público, na verdade, mulheres que precisam ter tempo pra fazer as coisas, que hoje em dia a gente não tem tempo pra fazer nada, né? Sim, sim. Então é mais nessa proposta assim, né? De trazer praticidade, né? E também trabalhar com autoestima, realçar o olhar das mulheres, né? Exatamente. E sobre as técnicas, a gente tem fio-fio clássico, que é aquela técnica mais naturalzinha, depois a gente trabalha com volumes, que são outros tipos de técnicas que proporcionam mais volume, aquele olhar meio parecido com o cílio postiço, assim. E aí tem last lifting também, que é um efeito mais rímel. Então a gente tem todas as técnicas. Do jeito que ela quiser, a gente vai deixar ela. Sim, desde o mais natural ou simples, não sei se poderia chamar assim, né? Até o mais elaborado. Mais elaborado, certo. E a procura hoje em dia, tu observa, assim, tem uma procura maior por algum determinado estilo ou não? Olha, aqui em Floripa, a mulherada gosta muito de se produzir, né? Então o mais procurado são os volumes. Os mais procurados. Sim, sim. São os estilos mais volumosos, assim, a mulherada adora. Sim, e no teu espaço, tu apenas presta o serviço ou tu chega da aula também? Tem alguma turma? Eu presto o serviço. Nós somos uma equipe de três, né? Quatro com a micropigmentadora, na verdade. Mas a gente também ministra cursos para quem tem interesse em começar uma nova profissão na área de cílios, também na área da micropigmentação, também na área de hidratação labial. Eu também presto mentorias para as meninas que já estão no negócio, que não sabem ainda como se direcionar. Também tem os cursos online. Então, a gente também tem toda essa parte da academia de cursos lá no estúdio também. Ah, perfeito. Com cursos presenciais e os online. Ah, sim. E daí, tu formaria turmas ou se por acaso a pessoa tiver o interesse de um atendimento individualizado, é possível também? Sim, nós temos as turmas, né? Que são até quatro, dependendo, oito alunos, dependendo da modalidade que a gente vai fazer. Ou a gente também tem os cursos VIPs, que a gente chama, né? E também as mentorias, que às vezes são mais personalizadas, são individuais. Depende da necessidade de cada aluna. E eu observei, tu me corrija se eu estiver errada, mas de um tempo para cá, como aumentou a procura por esse tipo de trabalho, né? Muito, exatamente. Eu não sei se é por conta do uso das máscaras, que daí para realçar o olhar, né? Eu acho que isso também... Contribuiu. Contribuiu, mas porque hoje em dia é isso, é a praticidade. Todo mundo quer acordar pronto. Então, a gente já quer acordar com a boca bonita, com a sobrancelha feita, com o cílio pronto, né? Porque é justo por isso, a gente não tem tempo para nada. E também eu vejo que muitas meninas querem fazer essa transição de carreira, querem ter uma independência financeira, querem ter mais horários flexíveis. Ó, está aparecendo ali na imagem, né? O teu trabalho. Olha só a diferença que dá. Que lindo que fica, né? Sim, sim. Nossa, gritante assim, né? O realce no olhar, né? A diferença. Essa é a filha de uma cliente nossa que o sonho dela era colocar cílio, gente. Olha que fofa. Então, esse é o nosso jaleco, o nosso uniforme lá no estúdio. Sim. Eu sou eu. Ó, que lindo. Sim. Lindo, né? É, realça muito, né? A diferença é bem grande, assim. E é bem isso, é autoestima, né? A gente com cílio é uma coisa, sem cílio é completamente... Gente, olha a diferença do olhar da menina no antes e no depois, né? E como tu disse, já acorda pronta. Já acorda pronta. Sim, sim. É muito prático. Essas são as turmas de curso que a gente dá, turma cheia. Olha que legal. Ali, uma aluna aprendendo ali, né? Ali, a aluna fazendo. Muito bonito mesmo, muito bonito. É, trabalhar com a autoestima das pessoas é algo bem gratificante, né, Sabrina? Nossa, não tem preço, tem valor, né? Sim. É o que eu falo, né? A gente não trabalha com preço, a gente trabalha com valor. O que a gente entrega vai além de qualquer preço que ela faz. Sim, a cliente entra no estúdio com aquele olhar apagadinho, né? E sai de lá transformada. Sai de lá transformada, exatamente. Sim, um mulherão. E fora a praticidade, que eu venho falando isso o tempo todo, porque realmente é muito prático. Sim. E tem duração? Como que funciona assim? Tem, tem. Por exemplo, a gente faz a primeira aplicação, né? E aí a gente trabalha com manutenções. A gente pode fazer manutenções de 10, de 15, de 20 dias, dependendo de cada cliente. Tem cliente que aguenta com o cílio mais arrumadinho 20 dias, tem cliente que já... Depende muito do perfil, né? Eu tenho cliente que é chefe de cozinha, que trabalha muito no vapor, faz manutenção toda semana, porque quer ficar sempre com o cílio bonito. Tem cliente que só vem uma vez por mês. Então, depende de cada perfil, de cada cliente. Mas a gente trabalha com manutenções de 10, 15, 20 dias. Certo, certo. E valores, assim, vai de um valor mais acessível, aquele mais simples, até um... A gente tem de valores de 100 até 180 reais. Certo. E aí vai do gosto e do bolso da cliente, né? Exatamente. E também do resultado que ela quer. E também do resultado que ela quer. Certo, certo. E com relação às outras técnicas que vocês aplicam no teu estúdio, tu queria colocar mais alguma coisa? Sobre... Ah, então, temos a micropigmentação, né? De sobrancelhas. Temos a micropigmentação labial. E a gente também trabalha com um protocolo de hidratação. Hidratação labial, que é pra regenerar, que é pra... Os ativos deles são com ácido hialurônico, com uma hidratação bem profunda, que corrige esses códigozinhos de barra. Então, também é um protocolo novo no mercado que é super legal, tá super em alta. Ah, sim, sim. Eu observo, assim, e o público de Florianópolis, né? Aquele público mais vaidoso, né? É o público vaidoso. As mulheres têm uma autoestima já, né? Bem trabalhada, gostam de se arrumar, de se ver bonita, né? E os cílios, ele deu um boom mesmo, né? Sim. Depois que a pessoa faz a primeira vez, ela não consegue mais ficar sem. Então, hoje em dia, quem faz, mantém, durante um bom tempo. Não fica sem de jeito nenhum. É muito difícil a cliente que não volta pra ficar mantendo o cílio. Certo. E teu estúdio fica onde, Sabrina? Fica ali no Cobressol, na Avenida Lédio João Martins, no número 435, na sala 109, na frente da Sorveteria Nápoles. Bem passinho de chegar. Sim, sim. E quem quiser entrar em contato contigo, teu Instagram? É arroba cílios da Sassi. É só chamar a gente lá que a gente passa todas as informações. Certo. E lá tem algum link, algum telefone que a pessoa possa estar... Tem, vai direto pro nosso WhatsApp. A gente já cai lá direto pra agendar o horário. Certo. Certo. Quer fazer mais alguma consideração a respeito do seu trabalho? Quero convidar até a minha outra colega que estava aqui agora há pouco, a Tati. Ela vai fazer um evento, né? O Dream Lest. Eu quero convidar todo mundo que quer empreender, que tem, né? Ou que já empreende, que tem o desejo de mudar de carreira, enfim, pra participar desse evento que hoje em dia, a gente aqui, principalmente Floripa, é muito carente desses eventos. E agora que está voltando, que a gente está podendo fazer, né? Um network que vai ser sensacional. E tudo que a gente vai levar pra lá, eu tenho certeza que elas vão sair transformadas. Certo. Então, eu queria te agradecer, né? A tua participação e parabenizar pelo maravilhoso trabalho, né? Obrigada. Trabalhar com a autoestima das mulheres, a autoestima das pessoas, eu acho que é algo gratificante, né? E o retorno também é muito bom, né? Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e também parabéns pelo evento, né? Obrigada. Que vocês vão organizar, que a Tatiane está organizando, né? Enfim, um evento novo em Florianópolis, eu acredito que seja o primeiro de muitos, né? Que vai acontecer aqui na cidade. E pra incentivar as meninas que estão entrando neste mundo encantador, né? De designer, de lash, enfim, né? Certo? Sim, vem com a gente que vai ser bem legal. Certo. Muito obrigada. Nada, imagina, gente, que tem só a agradecer a tua participação. no programa. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. E muito obrigada. Obrigada também. Obrigada. 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 Boa tarde, telespectadores. Obrigada. Hoje eu estou aqui para homenagear primeiro Florianópolis, Havaí, representando a gente na Série A. Parabéns pela campanha bonita. A todos os aniversariado. A todos os aniversariantes da semana. e o grande mestre Benito de Paula, que ontem fez 80 anos, do qual eu sou fã e vou tocar algumas músicas do Benito hoje. Boa tarde, professores. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando, quem não viu Mulher de verdade, sim senhor Mulher Brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando, quem não viu Mulher de verdade, sim senhor Mulher Brasileira é feita de amor Você cortou o barato do meu amor Você mentiu, me iludiu e me deixou por fora Você é culpada do meu samba Entristecer Ah, eu vou-me embora Agora eu entrego meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher, é bonita E eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora Eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora Quem pode dizer Where the road goes Where the day flows Only time E quem pode salvá-lo se derrubar as seu coração? Uuuuuuh Uuuuuh 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 I recommend getting your hot shampoo down to anyone Yeah Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Se você quiser Vou lhe mostrar A nossa São Paulo Terra da Garoa Se você quiser Vou lhe mostrar Bahia de Caetano Nossa gente boa Se você quiser Vou lhe mostrar A leve mais bonita Do imperial Se você quiser Vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro Nosso carnaval Ei, Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown 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 Vou lhe mostrar, torcida do Flamengo, coisa igual não tem, se você quiser, vou lhe mostrar, Luiz Gonzaga, o rei do meu baião, se você quiser, vou lhe mostrar, Brasil de ponta a ponta do meu coração, rei Charlie. Ei, meu amigo Charlie, ei, meu amigo Charlie Brown. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vem mulher, pra ser a namorada, no meu samba, no compasso, vem sambar. Vou agradecendo a cada verso, seu sorriso, seu gingado, vem sambar. Vem com toda a sua calma, aumentando a ilusão. Eu esqueço a tristeza, me perco nesta beleza que é você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me perco nesta beleza que é você, mulher. Você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me perco nesta beleza que é você, mulher. Eu esqueço a tristeza, me perco nesta beleza que é você, mulher. De que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a tristeza, me perco nesta beleza que é você, mulher. Amor. Não ligue pra vida, resto de amor. Não ligue pra vida, resto de amor. Não importa o mundo a se revelar. Eu vou ampliar sua vida, em alto contraste com a volta, close em preto e branco com muito amor. Quero ver você de perto, quero ver você de perto. Quero ver você de perto, quero ver você de perto. Quero ver você de perto, quero ver você de perto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para quem é ligado em informação as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal, e você fica por dentro dos assuntos que fazem diferença na sua vida. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados. Como o passe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeir TV. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Esperamos que nosso espírito de equipe sempre se mantenha aceso. Para assim, nossa empresa continuar crescendo e evoluindo. Com isso, temos mais motivos para comemorar. Com o valor individual de cada um, eu trabalho em equipe de todos, conseguimos superação e realizações que nos levam a outro patamar no mercado. Gratidão nos define. Vamos juntos conquistar mais vitórias neste novo ciclo. A M Construções completa 43 anos com a certeza de um passado bem realizado. Um presente forte e um futuro próspero. Obrigado aos nossos colaboradores e principalmente aos nossos clientes que confiam e continuam confiando nessa marca. Por isso que essa marca tem base concreta. Oferecimento OMV Elevadores Engenheiro Aderbal 9909-9122 Estilo Alumínio Empresários Eduardo Gilberto 3242-3732 Ibagi Desde 1970, somos especializados na locação de imóveis. 3216.000 Alumínio São José Empresário Jaime Rodrigues 2106-6600